Casa Missão SOS Vida em Pato Branco acolhe homens que enfrentam problemas com álcool e drogas. Com a chegada da temporada mais fria do ano, a demanda para agasalhos aumenta. A doação de vestuários são bem-vindas na entidade. As pessoas já têm vindo nos ajudar, têm trazido. Nesses dias aí que tem aumentado, como já foi dito, com esse primeiro frio que veio, as pessoas vieram buscar abrigo e nós estamos aí, nos outros, agradecendo e pedindo ajuda para que as pessoas realmente tragam tanto roupa como coberta. A gente sabe que nesses dias vai estar esfriando novamente e tem aumentado. Hoje a gente está aí com 71 pessoas e essa demanda das pessoas, situação de rua, tem todos os dias. Então tem gente que vem aqui para posar, posa, toma um banho, dorme e no outro dia sai. Então é necessário que a comunidade nos ajude, ajude a aquecer essas pessoas para que não passem frio, que não passem necessidades. O coordenador ressalta que toda doação contribui muito. Calçado, meia, calça, cueca, toalha, blusa, tudo isso é necessário. Então como passa bastante gente, tem aqueles que vão embora e é necessário que seja dada essa ajuda. Também cobertas, sempre é bem-vindo para cá. Então as pessoas que estiverem nos ouvindo, que querem nos ajudar, que está sobrando lá na sua casa, traga para cá.